Bom dia, meus pipocos! Que plantinha bonitinha, né? Achei ela bem envergonhada, vou ficar fumando ela todas as vezes. Então já, ponto de reflexão do dia, ó. Jesus não era um homem parecido com Deus, nem um Deus parecido com um homem. Ele era o Deus, homem, o Criador do mundo, mas com um imbigo. O que fazer com alguém assim? Aplaudimos as pessoas quando elas fazem coisas boas e louvamos a Deus para realizar os feitos grandiosos. Mas quando um homem faz as coisas de que só Deus é capaz, uma coisa é certa, não podemos ignorar. Aliás, não temos motivo para isso. Conseguiu traduzir? Porque a gente só elogia as pessoas quando fazem as coisas certas. Quando elas erram, nós julgamos. E que tal a gente dizer, tente de novo, errar faz parte. Eu erro todos os dias e com você não vai ser diferente.